É, é estranho, meu adversário tá pensando aqui. É, essa é meio que a posição inicial aqui da abertura. Mas acho que isso é bom pra mim, né, se ele tem menos tempo. Esse é um lance engraçado, né, porque assim, se eu tomo, ele tá caindo minha toa aqui embaixo, eu só não acho que isso é bom pra ele. Porque assim, eu posso tirar a dama e ele toma o meu cavalo, beleza, esse é um... Isso já não é grande coisa pra ele, mas eu tô afim de sacrificar peças aqui. Porque eu acho que se eu sacrificar minha dama, eu tô bem na posição final. Vamos lá. Eu não acho que eu tô pior aqui, muito pelo contrário. Eu acho que ele tá lutando aqui pela sobrevivência. É verdade que eu tenho material a menos, mas... Ele tá muito debilitado. De novo, eu acho que qualquer lance aqui eu tenho compensação suficiente pela... Pela minha dama a menos, mas... Vamos tentar jogar da maneira mais agressiva possível. Vou jogar isso aqui. Por favor. Ok. É, se eu conseguir incluir as minhas peças na partida de algum jeito agora, a partida não deve durar tanto. Vamos ver por aqui. Eu gosto muito dessas posições onde eu... Onde... O cara tem material a mais, mas... Isso não significa muita coisa. Esse lance, por outro lado, foi bom. Eu tenho o cavalo B5 aqui agora e ele não pode tomar, só que o problema... Qual o problema? Vamos cobrir. Porque se ele tomar, eu tomo, né? E aí ele tá meio que levando mate ali. É, mas não é tão fácil agora arrematar ele, né? Os P2, talvez? Calmo? Calmamente? No meio aqui da... No meio aqui da guerra a gente para pra... A gente para pra contemplar a vista e fumar um cigarro ou o quê? Eu acho esse lance muito devagar, né? Mas... Eu não vi alguma... Alguma outra coisa... Alguma outra coisa... Pra fazer. O que é isso? Esse lance perde, né? Essa... Essa... Essa acho que foi uma boa partida até. Pronto, saímos aqui do... Do submundo dos... Dos 2.800. Voltamos para os 2.900. O problema é que tá cravado assim. Se eu perder uma partida, eu vou embora de novo, né?